A arte pode implicar ou perspectivar a felicidade através das emoções e dos sentimentos que comunica. De alguma maneira, a arte é um veículo de comunicação de sentimentos e de perspectivas. Se conseguirmos, através da arte, criar um ambiente positivo, um ambiente em que conseguimos olhar para o futuro de uma forma aberta, em que conseguimos perspectivar o nosso tudo de outra maneira, no fundo é uma janela para o mundo. Qualquer forma de arte é uma nova perspectiva que se abre para aqueles que têm uma vida normal, sedentária, repetitiva. No fundo é através da arte que se sonha, é através da arte que se sente. Daí que é muito importante que a arte faça parte dos nossos dias e que faça parte da representação do presente para perspectivar o futuro. Sem a arte, sem as emoções, sem ouvir cantar o Pedro Agonhosa, não há emoções, não há o perspectivar, não há o sentir. Esse é o nosso papel. Os criadores têm o papel de olhar, sentir e transmutar esses sentimentos para os outros. E portanto, tratar dos sentimentos, tratar da magia, tratar do presente e do futuro e olhando para o passado e analisando o passado é fundamental no processo artístico. E eu penso que primeiro devemos fazer isso em nós, com aqueles que nos rodeiam, as nossas famílias, o nosso local de trabalho, para depois podermos potenciar isso para os outros. É pelo menos isso que eu faço no meu ateliê e com a minha equipa. O que é que leva daqui de ensinamento hoje? Daqui levo a sensação de que cada vez mais, num novo paradigma, as pessoas estão na sintonia daquilo que é preciso fazer, preservar o planeta, preservarmos a nós próprios, preservarmos a nossa cultura, o nosso país, a nossa marca, para que possamos ter um futuro onde a nossa identidade é melhor, é mais feliz e mais duradoura. E portanto, pessoas em áreas diferentes pensam nisso, pensam como é que se há de tomar conta da vinha, como é que se há de tomar conta dos doentes, como é que se há de tomar conta de tantas perspetivas que há, cada um na sua área, mas acho que há uma sintonia muito grande nesse dever de procurarmos a felicidade, o bem-estar, preservarmos o nosso presente para termos um melhor futuro.